Quem que administrava a cidade aqui na época, o senhor lembra? Administrado por Araquara. Tinha delegado, tinha tudo. Mas não tinha subprefeito. Era um bairro aqui, né? Era um bairro. O senhor general daqui era fiscal. Ah, era administrado por Araquara. O único prefeito que fez alguma coisa aqui foi o doutor Rui. Ele que fez os terrenos aí, puxou tudo, fez esse loteamento aí. Aí foi tudo ele que fez. Ele que fez. Fez o hospital ali. Ah, tá. Foi ele que fez o hospital. Fez o correio. Tomou a estação ali. Foi ele que fez, sabe, a estação do trem. Ele que fez a cama. O freio da cama. É, da cama ali da estação. Foi ele que fez. Nós que pedimos terrenos. Os outros foram empurrando, né? Não fizeram nada. Não fizeram nada. Cada um ajudou. Isso. O prefeito fez um mutirão, né? Não, deu 10 milhão de tijolo. Dona Aldira deu 10 milhão. Eu dei 6 milhão. Meu sobrinho deu 6 milhão de tijolo. Tudo ajudaram com tijolo. E ontem a prefeitura... E aí a usina entrou com a mão de obra. Doutor Rui entrou com a dona Maria Luísa. A mão de obra que eles fizeram. A mão de obra foi a mão dele lá. Todo mundo ajudou. Isso aí para a construção do hospital. Do hospital. Não. Tchau. Obrigado.